Vem! Ai, que louco! Eu tô gravando! Cala. Perdeu, perdeu, perdeu! Perdeu, perdeu! Perdeu, perdeu, perdeu! Perdeu, perdeu! Perdeu! Oh, 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 oh! Perdeu, 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 perdeu! Eu vou fazer um vídeo molhando elas tudo. Tem que arrumar meu boné. Cala, cala! Sai! De dois! Encaixa aqui, meu amigo. Vai se esconder. Vem aqui! Vem aqui! Vai aonde? Pausa, que eu tenho que abastecer. Tem que abastecer. Sai, sai. Sai, que eu tenho que abastecer. Quer que eu grave? Quer que eu grave? Quer que eu grave? Hã? Quer que eu grave? Grava. Já. Deixa eu gravar. Deu, que eu tenho que abastecer. Sai! Deixa eu gravar. Você vai ter que abastecer. Vem aqui. Ah, você mandou o celular. Olha, limpa a cabeça. Oi. Não tem que abastecer a minha também. Não bota nem na câmera. Não tá criando nem na câmera. Não podem me molhar, porque eu sou a câmera. A câmera não pode se molhar. Claro que pode. Não. Claro que não. Eu só gravo. Pode ganhar tempo, né? Tipo, a gente... Não sei. Eu vou encher o meu e já vou molhar todo mundo. Mas vamos na câmera. Não, a câmera... Vai esse seu. Eu vou dar um tempo de encher o teu. Lá gravou o Emmy. Vai pra galerinha. Emmy! Não, não sei. Estou curando o atacante Estou a camada é é ah tu vai funcionar agora que a caixa você vai funcionar é aqui não girl ela não 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 eu vou beginners e cara aqui gravou tudo errado da outra vez, agora ó, vai molhar bastante, ó queria aparecer no vídeo, ó, aparece, ó, tomando banho, ó Tio, posso gravar? Você também, ó Posso gravar, Tio? Vocês também É a Paula Quer gravar? Quer gravar? Dá, dá Deixa gravar você Deixa gravar Ai, não, não Ai, não, não Isso aqui, pra quem não conhece minha cunhada querida, que eu amo muito Essa aqui é minha irmã, Nariguda, de família Chegou o Thales Não vou molhar a parte, ó, a cara dela Não deu Ali, eu vou apanhar a Paula Dá uma molhadinha Vamos Ele e as duas terroristas Dá, meu boné Dá, meu boné Toma Eu quero gravar Deixa eu gravar Não, tu gravou tudo errado da outra vez? Não, não, mas eu vou Desce daí Desce Ai, eu vou gravar o SESC Não Ai, eu vou gravar o SESC Não Não, eu juro Não 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 Estou pertinho Não é pertinho, né, já perto? Ah, mas passe pra... Ah, vim, você passa pra mim Ah, pô Você nunca viu do trem? Vai se lá e na... Sim Sim Eu já saí do trem Pra lá e ver Não, não tem... Não, não é pra ver Não tem... Não, não tem... Tá galerinha? Tá gravando? É larinha, ele faz Mas vai ter mentir o meu SESC Ele vai dar um iPhone 12 pra mim Ah, vou, vou Nem eu tenho Não, nem eu tenho Não, não tem... 21 SESC Não tem mentira Não tem mentira Não tem mentira Não tem mentira Eu sou a vinda Não tem mentira Grava ela que ela vai falar 20 meses que a semana disse que vai me dar um iPhone 12 12? Pode ser a meta Pode ser oito qualquer um Vou dar pra trás Só pra trás tem a mente Que coisa, mas não sei se tinha Deixa o seu celular de lá Deixa o meu celular de lá Deixa o meu celular de ali, ó Tá bem danoso É? Ele sabe que ela... Mergulha o celular Ele sabe o quê? Nossa, também não vai descer de água Vai, vai Ele tá aqui gravando Vai, vai Fazerinho lá Não vai cair Vai lá, cara Não patina nada Vai para o celular no canal dele Vídeos... Vídeos cacetados Vídeos cacetados Vídeos cacetados Nemестно Um versículo Vídeos cacetados Vídeos graphicos Vídeos cacetados Inيع Obrigado.